Mas aí, o quarto ponto do que o homem mais necessita no casamento é o sexo. Tiago, mas o sexo não é o primeiro? Cara, se fosse só por isso ele não tinha casado. Hoje em dia, seria mais fácil ele ter fora do casamento. Mas o sexo, ele está com uma das necessidades do homem. Não dá pra querer tirar isso. E aí eu vou falar o seguinte. Primeiro, fisicamente, o corpo do homem tem a testosterona, os seus hormônios, que são mais atentos, inclinados à sexualidade. Um homem, por exemplo, a mulher produz um óvulo por mês. Um homem produz milhões de espermatozoides num dia. Olha a diferença. O macho da natureza geralmente é mais inclinado à reprodução. E a gente vai entrar lá na evolução da espécie, de como o homem, o macho, ele precisa pulverizar, vamos dizer assim, a sua semente. Então o homem, ele é mais visual. Ele se atrai mais pelo belo. Ele sente-se atraído. E aí mulheres, eu tenho que falar isso. É muito ruim pra elas ouvirem. Mas o homem tem a capacidade de amar uma pessoa, mas se sentir atraído por outra. Não quer dizer que ele vai fazer. Sim. Mas lembra dos compartimentos, das caixinhas? Tem a caixinha do casamento, a esposa é sagrada. É. Mas isso não quer dizer que o mundo morreu e que todo mundo virou macho na face da terra. Ele se sente atraído. Agora, claro que ele tem que viver pelas suas escolhas, não pelos seus instintos. Mas ele quer ter a relação com a sua esposa. Cara, nós somos homens. E eu abro o verbo pra mulher pra dizer, um homem que não tem relação sexual há muito tempo, até o órgão genital dele dói. Fica sensível e dói. É diferente da mulher que às vezes, fisicamente, não sente tanta diferença. Tem mulher que fica viúva, nunca mais casa. Você conhece um viúvo que nunca mais casou? Que nunca mais teve sexo contra nenhuma mulher? Não tem. É físico também. Mental, porque como é por visão, o homem sai de casa. Aí pensa o seguinte, o homem sai de casa, não teve sexo com a esposa, já tem uns 10, 15 dias, tá? Aí ele saiu pra trabalhar. Conta aí. Tem um outdoor de uma mulher de lingerie bem na esquina. Aí ele já... Dá uma desviada no olhar. Vai trabalhar, a mulher que vem aqui trazer alguma coisa. Tá com decote no umbigo. Ele já dá uma segurada. Aí ele abre o celular, né? Aí ele abre o Instagram. Procura... Mulher rebolando. Vai pro TikTok, mulher dançando. Aí ele... Como é que ele tá o dia todo? Ele chega em casa e procura a esposa. Dá aquele beijo, mas... Ela fala, já vem você, você me procura pra isso. Só pra isso que eu sirvo com você. Você não mandou uma mensagem pra mim. Você não me deu um bom dia direito. Você não me respondeu quando eu te liguei. E você me procura agora. Como é que vai ser o dia de amanhã desse cara? Você tá entendendo? Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu? Até a próxima. Oi. 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 Obrigado.